Tô na aventura aqui na lama aqui, rindo aqui pro rumo da roça aqui, bora, não ia devagar pra andar na lama Rá atolando ali dentro das lama ali, caindo dentro de um buraco ali Olha aí, o pé dela, tanto que não entrou na lama aí Mas é assim mesmo, é uma aventura É andar mais, eu tenho que ter aventura aqui na rua Rá atolar não, viu? Rá atolar nessa lama Bora, deixa eu ajudar aí Pega aí no meu braço aí Bora, que aqui é outra turisteira A lama aqui tá dando no... Carro no joelho É lama doida, viu? Põe no mato aí pra não... Você não se atolar que aqui é perigoso Bora Olha lá, cercadozinho de milho aí, ó Tá bem... Bem carregado de milho Passado eu saindo, ó Aquela lameira lá Tamo aqui fora já Vamos descer o beco agora Pegar pra casa agora Olha aí, tamanho espézinho de milho aí, ó Só é pequeno não, o tamanho das espigas deles aí Olha aí galera, quem não conhece Que caixão de covo aí, ó É coco da praia não, viu? É coco da praia não, viu? É coco... É coco babaciu chamado Agora a situação que tá o caminho aí, ó O caminho aí tá ruim, mas nós... Pra nós não tem tempo ruim não, viu? Pode tá ruim ter... Do jeito que tiver, é ruim, ó Não tem dificuldade ruim não, ó Pra não poder fazer vídeo pra vocês aí E é isso aí, galera Se inscreva no canal, viu? É... Passei com seus amigos aí, pá Mas... Chega lá Essa caminhada é longa Olha lá a gozinha, galera Aqui gosta de ter... Gosta de ter frango d'água Marreca Olha, um cabitinho ali, ó Tem um novo Olha, ó O cabitinho tá novinho, pá Mais um vídeo pro canal aí, ó Vamos voltando aqui da... Da roça aqui, ó Casando do alto ali Tem de milho aí, ó Uns açudezão ali, ó Tem tudo cheio, hein? Tem tudo cheio aí, tá... Vem embora já Vamos lá É isso aí, galera Se inscreva no canal, viu? Deixa aquele like Passei com seus amigos, é nóis Olha, ó Olha o cabitinho novo aí Eu vou avisar já pro dono Buscar ele aqui, que não Pode buscar ou atropelar ele Aqui, as motos passando aqui Eu vou avisar ali pro dono ali Olha, ó Tamando aquela abóbora ali, ó Abóbora Vocês tão vendo? Lá, ó Onde vai meu dedo, ó O cercadozinho da minha tia aqui A casa dela ali, ó Olha aí, galera Tão vendo essa abóbora aí, ó Tão vendo aí Abóborazana bonita Tem mais outra aqui, ó Tem mais outra abóbora aqui, ó Na roça Tem mais outra aqui, ó É isso aí, galera Se inscreva no canal Do carro despertador Aqueles que assistem o vídeo aí Não são inscritos Vão se inscrevendo aí, viu? Abraço a todos E fique com Deus Deus abençoe a cada um de vocês Olha, galera Tamo na roçazinha aqui Na roça do meu irmão aqui, ó Tamo passando a seca aqui Dá uma volta aqui dentro Como é que tá É a diferença, não Visto lá Aqueles dias lá Que eu tava vindo Tava com um tempo Que eu não vim aqui, ó Ficadico, ó Adoici aí Tava só em casa Olha aí Pra vocês verem aí, ó Como não sabe o tamanho Eu ligo mesmo Aqui é fechado, viu? Olha aí Dá uma olhadinha ali na roça do meu irmão aqui Tem que passar por aqui por dentro O arroz O arroz já tá soltando o cacho Tá aqui no sábado Vou mostrar aqui pra vocês Quando eu achar um pé aqui Tá bom Soltando o cacho aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha, ó O cachinho aqui, ó É isso aí, galera Fica no vídeo aí Que o vídeo aí tá bom, viu? É a roça do Dos outros donos aqui Dá uma olhada ali na roça do meu irmão Olha como é que tá Se o legume lá tá bom Fica no vídeo aí, viu? É isso aí, galera Olha aí, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Pepina 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 de papo Pepina de... É... Pepina de roça Olha aí, galera Chama aí, ó O tamanho dele aqui, ó Viu? Na roça aqui do meu irmão aqui Vamos ver se não arrasta mais algum pra cá Vou mostrar pra vocês É... Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like É nóis, viu? Tamo aí Tamo aí É isso aí Mais um vídeo pro canal aí Finalizando aí Até o próximo vídeo Se Deus te permitir aí A pastura aqui da roça, hein? É... É... Milho... Arroz Ó Tamo aqui no meio da roça É lindo demais de se ver, hein? Sei que tá... Do outro lado do Brasil aí Do outro lado do Brasil aí Que curta o nosso vídeo aí Deixe seu comentário aí, viu? O que você acha do meu vídeo É... Tendo da roça? Tendo da roça Quem gosta aí do vídeo aí Se inscreva no canal E não se esqueça de dar aquele like Pra ajudar nós aí Tamo aí Tamo aí na... Na aventura aqui na... Na roça Hoje são... São 14 de... Abril de 2023 Deixe seu comentário aí Pra gente ver aqui pra vocês Pra gente ver aqui pra vocês Que eu tava meio... Não tava podendo fazer vídeo Viu? Mas volta em uma atividade agora Se Deus quiser vai dar certo agora É... Tamo aqui na roça aqui Pega galera Olha lá O caixinho de fora já Eu disse pra vocês Que eu ia fazer o vídeo do pequeno Do grande até o final E vai dar certo Deus quiser Apanha do arroz aqui Eu vou... Fazer o vídeo pra vocês também, viu? É... Se esqueça aí de... Compartilhar com seus amigos aí Se inscrever, viu? Tamo aqui na... Na roça aqui Aí Milho Arroz Tem vários outros... Pé de coisa aqui É isso aí, ó Tchau 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 Tchau